Pantera Brasil Uau! Me chamou? Eu já estou e graças a Deus Alô, alô, graças a Deus Todo mundo de Goiânia Olha gente, eu estarei aí Na festa Pop No Ok? Na Boate Roxy Dia 21 Nesta quinta-feira De novo, Inês Brasil A Pantera, a irmã A Piranha do Amor estará com vocês Na festa Pop No Na Boate Roxy Em Goiânia, dia 21 Numa quinta-feira, todo mundo canta Make Love e um dererê, ok? Um dererê, dererê Dererê Um badabada Badababauê Um dererumdê Deerumdê, ererumdê Conto com vocês lá pra cantar o resto comigo E uau! Chupa que é de uva, é Brasil É nóis!